Música Meu nome é Naruto, meu sonho é ser Hokage Sou filho do Minato, yeah, Nanikaze O mais forte dos Hokage, ninguém bate de frente Acha que me mata? Coitado, nem tente Sou um Saiyajin lendário, comigo ninguém é páreo Eu te dou uma Genkidab e você pode ser otário E tente me enfrentar, senão eu vou te matar Dentro do meu time, eu tô pronto pra ganhar Arrascindores, meu clã é o Kiha O mais forte de todos, eu vou destruir a vila Com o meu Sharingan, melhor que o Byakugan Meiji você é um bosta, você e o seu clã Três milhões de vida, o démono mais forte O pecado da ira, vem te trazer a morte O mais forte do mono, o Scanner, vou te matar Te pego de jeito a noite, pronto pra te sediar Nós somos fodas, nós somos picas O mais forte do mundo, sinta nossa mira Acabando com o inimigo, você não vai vencer Nós vamos te fazer sofrer Nós somos fodas, nós somos picas O mais forte do mundo, sinta nossa mira Acabando com o inimigo, você não vai vencer Nós vamos te fazer sofrer Quanto é mil menos sete? Eu vou te responder A hora da sua morte está chegando, pode crer Nem humano e nem gol Sou metade humano e metade gol Te dou um Hazen Van, você morre na hora A derrota está chegando, seu fraco nem chora Não mexa com a Hinata, ela é minha mulher Mato todos no caminho, não importa quem vier A minha Gekidama destrói Universes, te dou só um soco Que você não fica perto Te jogo pra longe, lá pro horizonte Contra a minha força, não tem quem confronte Ah, Naruto, você tenta me parar Pode tentar, mas eu não vou arregar Você era meu amigo, não vou te fazer sofrer Ducatinho nojutsu, logo você vai morrer Nós somos fodas, nós somos picas Mais forte do mundo, sinta a nossa mira Acabando com o inimigo, você não vai vencer Nós vamos te fazer sofrer Nós somos fodas, nós somos picas Mais forte do mundo, sinta a nossa mira Acabando com o inimigo, você não vai vencer Nós vamos te fazer sofrer